Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje eu vou começar aqui a rechear os personalizados é que agora eu vou rechear os saquinhos e os baldinhos, já estão todos aliginizados aí eu vou recheá-los e venho mostrar aqui pra vocês olha, assim ficaram os baldinhos, aí eu vou mostrar aqui um pra vocês verem o que tem dentro gente, eu vou mostrar pra vocês aqui o que eu coloquei dentro do baldinho das crianças esses baldinhos aqui, que eu tenho 25 unidades, eles serão pros pequenininhos então eu coloquei esse canudinho aqui da Docille, esse bolinho aqui da Balduco essa bananada, esse pirulito aqui de cereja, esse gometes aqui, esse pirulito psicodélico esse apito, uma paçoquita, um geladinho, esse salgadinho aqui de bacon teve vários sabores aqui, esse aqui é de bacon e coloquei aqui algumas balas então o baldinho ficou assim aí teve alguns baldinhos também que coloquei essa pipoca aqui mas só que tem aqui as mesmas coisas, ó só mudou aqui que tem uma pipoquinha então ficou assim os baldinhos e também tem o saquinho, vou mostrar aqui pra vocês ó, então a sacolinha dos maiores, ficou esse saquinho assim ficou dessa forma, eu tenho ele na cor verde, na cor rosa e na cor azul e eu vou mostrar pra vocês aqui o que eu coloquei dentro da sacolinha dos maiores eu coloquei essa pipoquinha esse canudinho aqui que vem com essas bolinhas doces aqui ele veio com um anelzinho cada anelzinho com uma letra em cima coloquei um pirulito psicodélico coloquei quatro balinhas bala de fruta coloquei uma bananada um pirulitinho de cereja dois chicletes e uma paçoquita então foram essas coisas aqui que eu coloquei na sacolinha dos maiores então assim ficaram os baldinhos depois de recheados e os saquinhos aqui ficaram também dessa forma aqui e aí e aí Obrigado.